Rodrigo Pecoraro, diretor da Sabeme, está aqui com a gente na redação JRS, diretamente de Porto Alegre. Pecoraro, um prazer te receber aqui. Eu queria que você contasse um pouquinho para os nossos telespectadores esse novo momento, esse super novo momento que a companhia vive. Realmente, a gente agradece demais esse apoio do JRS. A companhia está se posicionando de uma maneira muito voltada ao corretor de seguros, ao mar aberto. É uma companhia de 48 anos de existência, que tem um legado maravilhoso, tem uma história linda, e que a gente entra, ingressa na companhia, nesse sentido de trazer a empresa para uma visão mais de distribuição de multicanal, trazer essa visão de mar aberto para a companhia. Então, está sendo muito proveitoso, é uma satisfação muito grande, depois de tantos anos no mercado de seguros, e conhecendo tanta gente, tanta gente que apoia a gente, a gente poder trazer essa visão nova para a empresa, e, de todo modo, colocando a companhia como mais um player no mercado, com tantas oportunidades nesse meio digital que está tão em voga hoje em dia. E, para a gente finalizar, Pecoraro, um recadinho para aquele consumidor que vai estar assistindo, e também para o corretor de seguros, que é o parceiro da Sabeme. Olha, a gente se posiciona de uma maneira, assim, com uma visão para o público de classe C e D. Então, a gente tem que olhar para essa classe da população, que precisa de um maior prestígio, que precisa de um maior olhar. Então, a companhia se volta muito fortemente para esse setor, trazendo benefícios, trazendo, agregando valor, tanto do ponto de vista para o corretor de seguros, como para os balcões, que a gente tem um olhar muito forte. Então, sem dúvida nenhuma, o consumidor vai ter acesso a esses benefícios de maneira muito clara, muito acessível, e de maneira muito fácil de se contratar. Então, a gente está muito contente em tocar a companhia nesse sentido. Que legal, Rodrigo Pecoraro. Em maio, ele volta para dar uma entrevista mais estendida aqui no programa Seguro Semistério. Fica ligadinho. Seguro Semistério